Se é louco, mano! Onde que nós estamos? Bem-vindos a mais um vídeo no Rawlgizano Estamos em São Paulo E viemos aqui, eu e a Clary, trombar uns amigos nossos E eu vou apresentar a galera pra vocês Na verdade eu não vou apresentar porque todos já apareceram aqui E a gente veio fazer um sábado diferente Um rolê diferente pra trocar uma ideia É isso daí Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva Pra continuar acompanhando os vídeos E já vai deixando o seu like Pra fortalecer o vídeo E vamos que vamos Olha esses grafite aqui, que louco esse lugar Vou mostrar pra vocês Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom? Oh, oh, oh Suavidade? E aí, mãe? Beleza? Fala aí, japonês Suavidade, mãe Chegou meu suco Aí sim, hein? Obrigado E essas duas pessoas aqui? E aí, galera? Boa tarde Vamos comer uma feijoada sinistra E quando chegar eu volto pra mostrar pra vocês Olha a cara de alegria do pessoal Olha a felicidade Olha o service lá Olha lá, amor Amor Beijo E aí? Uf, 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 ufii, uf, 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 uf... olha a cena do crime mano, que merda é essa velho? Carnaval 2016 eu sempre gosto do reportagem e do comentário é hilário mano, a galera tá tirando acidez? tá tirando acidez, aí o limão ele solta o véu do feijão e aí age melhor no seu corpo o que você tem pra falar disso? Eita, Giovão! eita 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 Deixa só o cabinho pra fora Ele gosta de pimenta Só o cabinho Ardeu Viu? Fica zoando o trinco dos outros ai Tão cuspiu fora, amor Isso é pra você O cara é capaz de fazer pra você Tudo por online Tudo por online Corta, corta, corta Olha, já cheguei a pegar os carocintros É o pior Deixa eu ver Não deu aquela murchidinha de boiola Não, mano Metade da pimenta Piscinas naturais do Araú Fica no litoral sul de São Paulo O lugar é lindíssimo É muito perto Pra gente visitar Lá tem um camping Tem alguns quartos As opções de hospedagem são baratas E tem também a Cachoeira do Paraíso Que é sensacional Vai ter uma trip pra lá Vai ter uma trip pra lá A Nath quer falar Então você tem que ficar ligada aonde? E também no? Calando trip Lógico que eu mastiguei Eu mastiguei e engolhi Antes de beber? Antes de beber Ah, mas ela tirou a semente Aí não tem graça É Eu sou obrigada Pô, isso aqui já arde pra cacete Eu só cortei Vai, só o caminho pra fora Tô machucando de verdade Coisa que lá eu não tenho Ah, não Nossa, olha o cheiro da pimenta Sentiu o odor da pimenta aqui Tá brava, viu? Nossa, tá ardida aí Ô Youtube, eu queria fazer uma crítica construtiva Começa a colocar tecnologia de cheiro Pra você sentir a brisa do negócio, entendeu? Ó, isso aqui tá tenso Porque ela comeu e sentiu o cheiro daqui, ó Da pimenta Ai Santa senhora Ela tá tentando manter a seriedade Vai acabar a caipirinha agora Vai sempre ficar o bagulho agora Cadê o gelo pra masticar? É só gosto de gelo Eita, mano, olha onde que a gente veio parar A gente veio aqui porque a gente decidiu comer fundi Aí a gente veio atrás de comer fundi pra comer fundi Ah, tchou 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 O que que esse povo vai fazer? Frutu juice Se nada der certo na vida Pelo menos no farol Eu posso não É um troco Ô Fernando, me dá uma mão aí Mamãe Isso aqui é melão Eu entendi errado Mostrar pra galera como é que se faz fundi doido Os caras não manjam as frutas que fazem, mano Não, 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 tem que ser um bagulho exótico É igual um desse Kiwi, morango Tá tirando Todo mundo faz Chega, tá bom Mano, você come tanto que até chora E aí rapaziada? E aí rapaziada? E aí rapaziada? E aí rapaziada? Ninguém vai perder hoje Esses caras calças não E aí rapaziada? Opa, piscou, você não anda? Soltou o último, Aloys Corre, rapaziada E aí rapaziada? 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 Rapaziada! Vamos, a gente pode sentar. Os caras vão embora. Vai pra rádio, Joe? Não. Pra casa mesmo. Vocês são um cara muito estiloso, né? É. Meia-noite? Do sábado, de glúseos e de óculos escuros. É mentira que eu não tenho onde deixar o óculos. Deixa eu falar, sabe quem é esse? Se eu já tenho a do... Opa, candlestar. Será? Fica bom tomar uma gordinha, né? Coloca a blusa aí com a roupa preta. Falou, Joe? Falou, Joe. Até a próxima. Tchau pra vocês. Vai ter uma trip agora pra petar. Dia 19 de maio. Informações estão aqui na descrição. É isso. Fala com nós que vai ser... Show! Show, Joe, Joe! É louco! Vai até ter comida japonesa, que aquele estranho lá vai, ó. Ele vai. Japonês, dá um tchau aqui. Tchau, galera. Nossa. Eu ia gritar. Eu ia gritar, mas já tá tarde. Qual é a passeada? Não era só. Tchau. Tchau! LUIS CA ogni mais essa potencial de transporte da Petra. Tchau. 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 Obrigado.